Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o apagão que aconteceu na manhã dessa terça-feira em todo o Brasil ou em muitas partes do Brasil. Muita gente falou em apagão nacional, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui onde eu moro na Zona Sul, não teve nada, tá tudo normal a luz aqui. Mas teve lugares aqui no Rio, parece que até na Zona Norte do Rio de Janeiro, que chegou a faltar luz. Vamos entender o que aconteceu nesse processo e, afinal, como impedir esse tipo de coisa, né? Será que já foi a volta do molusco? A gente já voltou para trás, os 20 anos que eu falei que a gente ia voltar. Para quem não lembra, no Lula 1 a gente teve vários apagões aqui, cheio de problema de apagão aqui no Brasil. Isso tinha acabado, mas os eleitores botaram o jabuti no alto da árvore de novo, né? Essa notícia foi sugerida por o melhor construtor da Galícia, Corolla Velho Não Polui e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que a gente sabe até o momento, né? Não temos informações absolutamente precisas. Eu estou gravando esse vídeo por volta do meio-dia. Até esse momento, ninguém explicou exatamente o que aconteceu. Mas o que se sabe é, foram várias cidades, principalmente no Norte e Nordeste, mas também teve coisa no Sul, também teve coisa no Sudeste. Então foi um fenômeno que afetou todo o Brasil, embora a luz não tenha caído em todos os lugares, né? Foi por volta das 8h31, tem aqui um gráfico que mostra bem aqui o ponto em que houve o apagão aqui, né? A carga vinha da noite aqui, durante a noite o consumo de energia é menor, aí começa a subir, começa a vir aqui a carga do pessoal voltando ao trabalho e coisa e tal, e de repente, pum, e vocês podem ver que já começou a restaurar, então por volta das 10h já tinha restaurado uma parte da carga, mas evidentemente que ainda está muito aquém, né? Porque esse gráfico aqui, ele continuaria subindo para cá, né? Isso aqui é durante o dia que você tem o máximo do consumo aqui. Então está se recuperando, mas ainda falta muita coisa, ainda tem muita gente sem luz por aí. Enfim, o que aconteceu? Como eu falei, foram várias cidades, todo mundo falando sobre isso no Twitter, todo mundo reclamando, memes para tudo quanto é lado, o que a gente tem é uma nota informativa do Ministério das Minas e Energias que diz que o problema foi no Sistema Integrado Nacional que é gerenciado pelo Ministério das Minas e Energias e o Operador Nacional do Sistema, né? O Operador Nacional do Sistema é um órgão do Ministério de Minas e Energia que faz justamente essa questão da interligação dos sistemas. O que é isso? O Brasil tem uma malha única, né? Ou seja, a energia pode ser gerada em Itaipu e consumida no Nordeste, coisa e tal. Tirando alguns poucos lugares, se não me engano, no Amapá, em alguns lugares de Roraima e coisa e tal, que ainda não tem ligação para lá, o resto do Brasil inteiro é interligado. Então, o que acontece? Você tem geração em vários pontos e consumo em vários pontos. Quando falta geração em algum ponto, o sistema se recalibra para mandar a energia de um lado para o outro e equilibrar a coisa de forma que não falte energia para ninguém. Isso tudo é automático, tá, gente? Isso tudo é feito por sistemas de informática. Não é que tenha um operador lá. Ih, ele está aumentando o consumo aqui, vou virar alavanca. Não tem nada disso. É tudo eletrônico. Tudo automático. Porque, veja, a energia elétrica não pode ser armazenada. Ela tem que ser produzida e consumida ao mesmo tempo. Então, quando começa a cair a energia, o pessoal tem que desligar. Tem que desligar a termoelétrica, tem que desligar, diminuir a vazão em hidrelétrica e coisa e tal. E quando começa a aumentar o consumo de energia, tem que ir aumentando a vazão nas hidrelétricas, aumentando as termoelétricas e coisa e tal para compensar isso daí. Mas isso, como eu disse, é tudo feito automaticamente. O que aconteceu? Em determinado momento, houve uma interrupção de 16 mil megawatts de carga em estados do norte e nordeste aqui. Isso aqui que é o ponto que não está explicado o que aconteceu dessa história. Isso foi o quê? Foi uma usina termoelétrica que desligou sem querer. Isso foi uma linha de transmissão que caiu. Isso foi uma... Enfim, a gente não sabe. Esse ponto aqui é o ponto que não se sabe. De repente, sumiram 16 mil megawatts da energia, que é essa queda aqui. Aí, o que acontece nesse caso? O sistema tenta se reconfigurar para gerar, para repor essa energia de forma que não falte energia nos outros lugares. Só que, como foi uma queda muito grande, uma queda muito abrupta, o sistema causou flutuação. Ou seja, a tensão chegou a cair em alguns pontos. Aí, o que acontece? Os sistemas, em alguns lugares, desligam automaticamente por conta de achar que está com flutuação na rede. Então, isso que aconteceu. Como sumiram, de repente, 16 megawatts de potência da rede, o sistema tentou se reconfigurar, mas foi uma queda muito brusca. Tipicamente, quando você vai tirar uma termoelétrica de operação, por exemplo, você vai reduzindo a produção dela até chegar no zero. Ninguém tira, vira chave e desliga. Alguma coisa aconteceu. É isso que não está explicado. O que causou sumir esses 16 mil megawatts? Ou seja, a rede toda tentando se reequilibrar, um monte de lugares desligou. No que desligou esses lugares, o resto continuava ficando. Então, não acabou a luz para todo mundo. Acabou só até compensar esses 16 mil megawatts aqui que sumiram do nada. Então, o pessoal está trabalhando. Parece que a recomposição já foi iniciada. As 9h16 já tinham reposto 6 mil megawatts. Ainda faltava 10 mil para ir. Mas mais do que isso, como eu estou explicando para vocês, repara que já está recompondo os megawatts que foram perdidos. Mas essa curva aqui, durante o dia, ela continua subindo. Então, assim, eles têm que repompor agora mais do que 16 mil megawatts. Porque 16 mil era o que estava sendo usado ali às 8 horas da manhã. Agora tem gente no trabalho, ligando equipamento no trabalho, ligando computador e coisa e tal. Então, é muito mais do que isso, né? Enfim, ao longo do dia, imagina-se que isso vai ser resolvido. Agora, a grande questão é o que causou essa queda de 16 mil megawatts que essa norma aqui não explica, né? Ou seja, o sistema todo tentou se reconfigurar para atender essa queda. E aí, no que ele fez isso, teve alguma flutuação na voltagem do sistema. E aí, vários lugares no Brasil inteiro se desligaram sozinhos e causou esse blackout. Tinha algumas cidades espalhadas pelo Brasil e alguns pedaços espalhados pelo Brasil, mas não no Brasil todo, né? Enfim, de quem que é a culpa disso daí? Vai ficar faltando saber de quem que são esses... Por que que sumiu esses 16 mil megawatts? Alguma coisa aconteceu. Alguma usina foi desligada, alguma linha de transmissão caiu, alguma coisa aconteceu. Isso não some do nada. É muita energia para sumir, assim, de uma hora para outra. É lógico, você pode dizer que, bom, será que a equipe que o Lula colocou para comandar a ONS e o Ministério das Minas e Energia é competente o suficiente para manter o sistema integrado nacional? Eu já digo para vocês que não. Certamente, nesse ponto, nós voltamos ao passado com gente incompetente, genino, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, para bater o martelo para dizer de quem foi a culpa, a gente tem que vir, tem que descobrir o que aconteceu com esses 16 mil megawatts aqui, né? Agora, só para avisar vocês. O pessoal da esquerda, é lógico, está tentando jogar a culpa no Bolsonaro. O Bolsonaro que já não tem mais nada a ver com nada. Não, a culpa é do Bolsonaro, né? O que eles fizeram? O CEO da Eletrobras renunciou ontem, segunda-feira. Essa renúncia dele já estava sendo anunciada há algum tempo. Está todo mundo sabendo que ele ia renunciar. Já tinham eleito um novo presidente. Então, não teve problema nenhum na Eletrobras. E a Eletrobras, ela é só uma parte que gere esse sistema, que gera energia elétrica nesse sistema. Ela não é responsável pela gestão do sistema. A gestão do sistema é o Ministério das Minas e Energia através do operador nacional do sistema. Então, o erro aqui foi lá, né? Agora, estou querendo jogar esse negócio da Eletrobras para dizer, está vendo? Foi a culpa do Bolsonaro ter privatizado a Eletrobras e não sei o que lá. E ele que está causando o problema e coisa e tal. Não teve nenhum apagão enquanto o Bolsonaro era presidente. E não tem nenhum motivo, mesmo com mudanças na Eletrobras, para ter apagão agora. A não ser incompetência do pessoal do Lula lá no Ministério das Minas e Energia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.